E aí, meu irmão, tudo na paz? Eu sou o Ladage, tô aqui de volta. Vamos lá, galera, continuar nossa série de suportes. Esse é o episódio número 3. Estamos aqui com o Fera Selvagem, o famoso Zhang Fei. O nome dele, oficialmente, é Zhang Fei. Aqui em português nós temos o Fera Selvagem. Lembrando que eu estou indo em ordem alfabética. Já fizemos o primeiro vídeo com a Daquiao. O segundo vídeo foi com o Eclipse Letal, o Taí. E agora estamos aqui com o Fera Selvagem, o Zhang Fei. Que é um dos suportes mais fortes do jogo, se não o mais forte. Tanca demais. Late Game, ele entra embaixo da torre e tanca muito. Numa hora de uma TF decisiva, ele pode definir o jogo a seu favor ou não. Lembrando que eu vou deixar pra vocês link na descrição desse vídeo com a playlist com todos os vídeos de suporte. E também da primeira temporada que nós tivemos 16 episódios com todos os heróis do mid, do meio. Então, se você não viu, corre lá ver. Já se inscreve, deixa o seu joinha no vídeo se você quiser. Ativa a notificação pra você ser notificado sempre que sair conteúdo novo por aqui. E bora lá pro vídeo, né, galera? Bora lá! Então vamos! Fera Selvagem é o nome da Fera. Zhang Fei. Eu gostava de Zhang Fei, né? Fera Selvagem não é um dos piores, não. Mas Zhang Fei era legal. Vambora, galera. Cinco segundos. Vou começar com a segunda skill dele. A segunda skill dele, galera, ele vai pular. Tá? Num determinado lugar, ó. E o aliado que estiver nessa área ganha escudo. E você também ganha escudo. Aí o escudo acaba depois de um tempo, tá vendo? Se você pular em cima de um adversário, você vai causar dano no adversário. Vamos. Olha o dano dele. Olha o dano dele, ó. Vou fazer igual no vídeo de ontem, quando eu joguei de Itaí. Ih, flechou. Olha. Olha. Bate nele. Usei o cura. Vou matar o... Pronto, pronto. Kong Ming já matou o Bianche. Tomei um veneno brabo ali do... Ih, Kong Ming voltou pro debaixo da toa. Não acredito. Ainda deu a kill pro Bianche. Ainda não tô nada. E a primeira habilidade, ele vai dar esse giro com o bastão dele. Você também pode usar a segunda habilidade pra fugir. Vamos lá ajudar a Leite-san. Ó. A primeira habilidade, ele dá um giro. E a segunda habilidade, você pode usar pra fugir. Vem cá, doidão. Toma. Toma. Vai me jogar pro alto. Não vai, né? Jogou aí. Você acha que eu tenho medo de você? Toma o dano. E além disso, o Zangfei empurra o oponente quando ele usa a primeira. Ó, ele dá um empurrãozinho, ó. Ó. Viu? Ele dá um empurrãozinho no cara. Escudinho. Sempre escudinho, tá, galera? Sempre escudinho. Lembrando que ele não usa mana. Então, é. Matou. Ah, não matou, Leite. Escudinho. Usa o escudinho no teu aliado. Usa o escudinho no teu aliado. Sempre. No meio da TF, tu pula escudinho. E aí, se vocês repararem, ele tem uma barra vermelha ali, uma fúria. Que ele carrega. E essa fúria vai ser importante na ultimate dele. Porque é quando ele está pronto para virar a Fera Selvagem. Que é o que a ultimate dele faz. Ele se transforma numa fera. Dá um socão no chão. Cria um rastro que empurra todos os oponentes. Causando stun. E ele se transforma numa fera que tem muito dano. Bora dar a escuda aqui para a Leite. Escudinho é bom. Ih, agora o maluco vai me arrebentar. Ai. Ai, morri. Escudo, volta. O escudo não voltou. Tá bom, vambora, vambora. É o Bianchi. O Bianchi é chato, galera. O Bianchi... Não tem perigo, não. Essa partida aqui... Tá no papo. Ó, eu estou com a barra vermelha cheia. E eu estou com a minha ult ok. Então eu posso fazer o... A hora que eu quiser aqui, eu posso me transformar. O bom é que você consiga... Ó, ultimate. Olha lá, empurra todo mundo e todo mundo stunna. Tá vendo? E aí, a habilidade 2 dele, ele dá um pulo em cima dos adversários. E a habilidade 1 causa dano. Ó. E ele tanca, hein. E ele tanca a torre. Olha lá. É muito tanque, galera. E se eu estou falando, level 4 ainda. Vamos sair fora daqui. Vai tomar um dano aí, ô bobão. O Bianchi tá me focando, mano. Ganha um escudinho pra você eliminar o veneno do Bianchi. Importante isso aqui contra o Bianchi. É fazer um corta-cura também contra o Bianchi, né. Deixa eu fechar esse primeiro item e já vou fazer um corta-cura. Dá escudo pros amigos. E vambora. Deixa eu pegar essa vida aqui. Tô precisando dessa vida. Boa, Leite-san tá se virando bem lá. Vem, vem, Kongming. Vem. Vou deixar o meu escudo guardado pro Bianchi. Quando o Bianchi começar a me envenenar, eu uso o escudo pra cortar o veneno dele. Ó. Me deu uma marca. Uma marca é tranquilo. Pelo menos quando ele bota 4, 5 marcas de veneno, né. Se você não viu o vídeo do Bianchi, tem link na descrição aí com a playlist de todos os heróis do meio. Eita, nós. Vamos lá. Agora os caras já meteram o pé, né. Pra resolver nada, né. Errei a ult, obviamente, né. Porque eu sou um batata. Olha o dano, hein. Pula lá. Olha o escudo que ele ganha quando ele ulta, galera. Toma. Olha o dano. Olha o dano entrando, hein, galera. Olha isso. Já era, filho. E aí acabou. Aí a barrinha vai crescer de novo. À medida que você vai causando dano, batendo em alguém, a barrinha vai enchendo. Tá vendo lá? A barrinha tá amarela. E aí a ult vai voltar. 3, 2, 1, 0. Só que ela tá inativa. Por quê? Porque você ainda não tá com a barra de fúria carregada. Entendeu? Então você tem que ficar ligado nisso. A barra de fúria carregou. Não carregou. Ainda não. Carregou. Olha lá. Ult volta na hora. Então vamos ajudar aqui. Olha lá. Stun nele. Olha como é que ele fica. É muito chato tomar esse controle do Zhang Fei, tá? Olha lá. Ele vai pra cima. Ele não tem medo de ninguém, não. Olha o dano que ele dá. Ele causa muito dano até no assassino aqui. Esquenta a cabeça de passar embaixo da torre, não. Já fechei? Não fechei o primeiro item ainda. Bora. Sai daí, doidão. Sua torre foi destruída. Vou base, galera. Vou base porque o... O dano foi bravo aqui. Vambora. Um aliado foi abatido. A vida dele já tá há quanto de vida? Já tô com 8.200 de vida. Quando eu fechar esse item aqui... Vou ganhar bastante. Pô, ainda falta muito dinheiro. Aí. Aí. Desativa a torre, né? Tô sem ult. Toma. Mata. Matei. Bora. Ih, ih, ih. Double kill. Caraca, que play, que play. Caraca, ele é muito forte, cara. Tu vê como é que ele entra embaixo da torre? Eu tanquei torre, eu destruí torre, eu dei double kill. Olha isso, como é que ele leva a torre. Bora, leite-san. Bora levar a torre. Fechei o item, amém? Agora eu vou fazer... Corta-cura, né? Cadê o corta-cura? Lâmina mortal. Eu não gosto muito de corta-cura de ataque, não, né? Mas... Mas como ele é físico, né? Ele não é de... Ele não é... Ele não é AP, né? Cadê meu time? Tem ninguém aqui, eu tô sozinho. Ulta pra fugir dos caras também, ó. Ó. Você acha que eu tenho medo de vocês? Ah, vou tanquear os dois. Ih. Ulta. Não mata, não, filho. Não vai me matar assim fácil, não. Não vai me matar fácil assim, não, doidão. Tem que ser muito mais do que isso. Viu como é que ele tanca, galera? Então, a TF com ele não acaba de primeira. Entendeu? Eu vejo que outros suportes... A TF acaba rápido. Ele não. Você apanha, 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 Ulta. Aí ele ganha um mega escudo. E aí você continua. Aí ele volta pra forma normal, você fica ganhando escudo. Então, é bem chato jogar contra o Fera Selvagem aqui, né? Ó, eu já tô com meia vida. Ah, teve que flechar, né? Vem, Bianchi. Ah, Bianchi. Vambora, vambora, galera. Tranquilo, tranquilo. Não tem perigo, não. O Fera Selvagem é pra isso, é pra ir pra cima. Ah, vão matar os... Kong Min, mataram todo mundo. Vão matar a Leite-san também. Sai, Leite-san. Vem pra cá, Leite-san. Olha o Sun-C, mano. Vem, Leite-san. Bate no Sun-C aqui, galera. Agora vocês me deixaram sozinho? O problema é o Bianchi. O Bianchi... Queima muito com esse veneninho dele. Vambora, vambora. Não tem perigo, não. Vamos comprar essa briga aqui. Essa partida aqui vai esticar, hein, galera. Essa partida aqui vai esticar um pouquinho. Vambora, vambora. Vamos chamar. Chama TF. Ó, vamos pra dentro. Olha ele. Vou morrer, vou morrer. Caraca. Acabou com a TF, filho. Morreu dois do time deles. Aí o Kai também brincou, né? Ô, minha filha. Suportezinho fraco. E bora, Leite-san? Leite-san tá errando tudo. Bora, Leite-san? Fechei. Fechei? Vamos pro... Pro terceiro item. Cara, eu acho que eu não fechei, não, hein. Não, esse aqui já era. Esse aqui se ficar de bobeira aqui, morre. Olha o dano agora, galera. Vambora, vambora. Ah, isso aí, ó. Zangfei é isso, ó. Eu e um Kai. Já era, filho. Ninguém mata aqui, não. Cura. Boa. Vai, Kai. Mata o... Ah, mato o Hou-Y, Kai. Por um detalhe. Eu não fechei a coisa. Eu não fechei, pô. Caraca, galera. Ele tanca demais. Zangfei, galera. Essa daqui a gente vai arrastar um pouquinho. É bom que a gente vai fechando aqui uma build bem legal. O corta-cura vai me ajudar bastante, né. Ó. Ele recupera a vida. E ele, quando um ataque atinge um inimigo, a recuperação de vida e roubo de vida dele são reduzidos em 50%. Então é bom isso, porque o Bianqué se cura e tudo mais, né. Vambora, vambora. A barra de fúria tá mais ou menos. A gente ataca aqui os monstrinhos pra ganhar uma barrinha de cura. Pra barrinha de fúria encher. Vamos dar escudo pro amigo. Eu já tô com quanto de vida? 11 mil. Aí o Kai deu mole, né. Não me esperou, pô. Tô sem. Vou morrer. Morri. Tá entrando muito dano e o nosso time não tá descontando dano. Vai dar ruim, hein. O time dos caras tá ganhando. Ó. O farm tá bem empatado. Mas olha como é que eles vêm agora. O bot é assim. Quando eles vêm que eles estão ganhando, eles vêm pro GG. Calma, calma que vai dar tudo errado. Calma. O Brab é isso. Eu fico 25 segundos fora do jogo e os bots ficam igual uma batata ali andando. Olha lá. Olha o meu bot. Os bots do meu time são muito ruins, mano. É cruz credo. Ah, ninguém bate não, ó. O Bianqué acabou com o jogo, cara. Ele tá envenenando todo mundo e o meu time não devolve dano. Calma. Vamos lá. Eu preciso fazer... A defesa mágica. Eu não fechei a defesa mágica ainda. Ajuda aqui, ô Jing. Ajuda aqui. Isso, bora. Bora andar junto. Bora. Todo mundo junto. Todo mundo andando junto. Tem que ficar junto com esses caras. Esses caras são muito ruins. Todo mundo junto. Juntos. Vamos lá. Vamos lá ajudar o Kai. Ferocidade é uma característica admirável. Bora fazer o dragão. Isso. Faz o dragão. Tem que ir puxando os bots, mano. Porque os bots aqui são complicados. Dá um escudinho pra ela. Pra ela tancar o dragão. E ela foi pro lado de lá do covil. Ela é boa, hein? Nem Jing. Dá um escudinho pra ela. Ela foi de novo pra fora do covil. Escudo. O Kong Ming tá limpando o bot. O Kong Ming tá limpando o bot. Beleza. Vem, 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 vem. Vem, time. O time espalhou. Vou ficar perto do Kai aqui, que o Kai é bom. Ou não, né? O problema de jogar com o bot é isso. Você tem que esperar o que o bot vai fazer, né? Eu posso eliminar o general mesmo protegido por um exército de um milhão. Atacar. Bora. Tem que fazer dragão, mano. Se eu não fizer dragão, o jogo não vai andar, não. Ajuda aqui, galera. Bate aqui, Lensan. Isso, moleque. O Kai só fica ali na moita, rodando, igual um batatão. Bora. Solta esses bichinhos aí. Olha o Sunse lá no bote. Bora, bora. Isso, roubou o Blue dele. Perdemos o bote, mano. Eu não tô nem lutando, galera. Ó, tem quatro malucos aqui. Cadê meu time? Esse aqui já era, né? Esse aqui já era. Aí eu fiquei sozinho, né? Cadê meu time? Cadê meu time? Vem, time. Cobra, Lensan. Cobra que eu te dou escudo. Boa, Lensan. Morreu também essa Lensan. Tô sem vida, mano. Caraca, morreu meu time todo. E o Kai vai morrer. Ah, mano, meu time é muito batata, mano. Pelo amor de Deus. Meu time é muito batata, mano. Morreu todo mundo, galera. Já estamos com 20 minutos de partida. Pô, vida eu tenho pra tankar. Vocês viram quanto que eu tanquei nessa TF, ó. Eu tô com 14 mil de vida. Beleza. Vamos fazer uma malha de espinhos pra... Pra dar um reflectzinho de dano, principalmente nesse Rui. Ah, eu vou deixar o Rui bater em mim, que ele vai tomar dano só pra bater em mim. Tem um escudo ali pra eu ativar. O bom é que a gente fez dragão e os dragões empur... Ai, peguei o Blue. Sem querer eu peguei o Blue. Bora farmar que eu preciso fechar meus itens. Bora. Farm de suporte demora muito, mano. Preciso de 1240 pra fechar o reflect. Preciso de dinheiro. Vambora. Bora atacar o dragão overlord. O dragão Tempestade. Um. Zero. Olha o meu time aonde tá. Lá do outro lado. Comprando TF com o Liu Shan. Pega esse Red aqui, cara. Isso, Kai. Pega. Pega. Bora. Bora. Bora time. Tem escudo aqui. Escudo pra todo mundo. Bora. Curinha. Curinha, curinha. Bora. Bora que eu tanco. Confia em mim que eu tanco. Eu tanco. Eu aguento. Tô igual o Drax. Eu aguento. Bora. Vem, vem, vem. Bate na torre aqui. Bate na torre que eu aguento. Bate na torre. Bate nele. Ai, mate ele. Bate na torre. Bate no Nexus. Fechei a malha de Reflect. Aqui ninguém vai morrer não, filho. Eu já tenho ultimate de novo. Toma ult. Agora ele morre. Uh. Morreu. Agora eu contra o Sunse, mano. Cadê meu time que não vem? Matei. Double kill. Ih. Escudo. Vem. Vem, ô Lixão. Eu acho que eu tenho medo de você, Lixão. Tem. Cara, ele tanca demais, cara. Olha isso. Só falta a malha de metal, né? Pra eu fechar. Vai dar mais dois mil de vida. Ninguém me mata, né? Tem que fazer aquele dragão lá, mano. Bora, sai daqui. Bora, Jing. Espelho, vem. Ai, a Jing também. Ao invés de fazer o dragão. Bora lá fazer o dragão, vem. Vem, vem, vem fazer o dragão. Ela não vem, mané. Ela não vem fazer o dragão, não, cara. Vamos lá fazer o dragão, vem. Isso. Vem comigo, vem. Isso. Vem aqui, aqui, aqui. Aqui, ó. Bate nesse dragãozinho aqui. Vem cá, minha filha. Vem cá, bate no dragão aqui. Vem. Vem aqui, aqui. Bate no dragão em nome de Jesus, minha filha. Ai, maluco. Tá raiva desses bichos. Aqui, o dragão, vem. Vem, 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 vem. Bate aqui. Bate no dragão. Nome de Jesus, meu filho. Que bicho burro, mano. Eu vou morrer pro dragão e eles não batem no dragão. Ah, não dá, não. Vou na base. Os caras não batem no dragão, cara. Eles querem dar GG. Tem nem minion pra isso. Olha quanta vida que tem que encher. General, mesmo protegido por um exército de um milhão. Vambora, vambora. Ganhamos. Deram GG. Ufa. Caraca, galera. Que partida difícil, hein. Até contra os bots a gente sofre. Mas vocês perceberam, né, a grandiosidade do Zhang Fei. Esse acho que foi o maior vídeo que eu já gravei nessa série. Porque o Zhang Fei tanca demais. E ele aguenta, né. Você entra em bar da torre, você segura a TF por muito tempo. Então você arrasta a TF. E é isso que é o chato de jogar contra ele. Então, galera. Se vocês puderem usar o Zhang Fei como suporte. Eu recomendo muito. Na descrição tem link pras outras playlists. E pra o restante dos vídeos dessa playlist também. Amanhã tem o quarto episódio. Não percam. Fiquem com Deus. Fiquem na paz. Fui, galera.